Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo quanto os budistas. E este tem por título o Arqueiro Zen. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Muito obrigado. Diz assim, O Arqueiro Zen, não suportando aquela cena, aproximou-se lentamente, chamou a atenção dos monstros. E disse, ríspido, bonito, muito bonito, vocês, hipócritas, dizem todos os dias para seus fiéis trabalharem duro, que tenham disciplina e sejam austeros. E o que os meus olhos veem, monges esbaldando-se em brincadeiras infantis, cantando, dançando, comendo e bebendo. Todos os monges ficaram emudecidos ao ouvir aquele ataque do Arqueiro Zen. Porém, um dos mais idosos monges do local não se intimidou. Chegou perto do Arqueiro, disse em voz firme e ao mesmo tempo afetuosa, meu caro Arqueiro, o que aconteceria se nesse exato momento você pegasse seu arco de madeira e desse cem flechadas naquela árvore? O Arqueiro, o Arqueiro, olhou para a árvore que o monge havia apontado. Nunca havia feito essa experiência de atirar cem flechas, uma atrás da outra, num alvo fixo. Acho sua pergunta estranha, mas posso tentar responder. Creio que o meu arco de madeira não aguentaria tamanho trabalho de atirar cem flechas, uma atrás da outra, e provavelmente quebraria. O velho monge esboçou um pequeno sorriso e concluiu, nós, caro Arqueiro, Os homens somos como seu arco de madeira. Se apenas trabalhamos, praticamos atos com disciplina e austeridade, podemos quebrar, assim como seu arco. Deve haver equilíbrio entre trabalho, disciplina, austeridade e lazer, arte, música. Equilíbrio para não quebrar. O Arqueiro ficou pensativo por uns instantes, pediu desculpa aos monges e foi embora. Ok? Muito obrigado. Espero que tenha entendido esta mensagem. Não adianta sempre só trabalhar, 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 labutar, labutar, labutar e não descansar, não ter um momento de lazer, certo? Um momento de diversão. Isto vale para todos aqueles que estão na batalha espiritual, na frente da batalha espiritual, como líderes espirituais. Ok? Pastores, principalmente dirigentes, pregadores, que às vezes lotam suas agendas. É preciso ter um tempo de descanso, de reflexão, de meditação, de tranquilidade, um tempo para descansar, recarregar as baterias, as energias. É como se diz assim, na maneira mais popular, recarregar a bateria. Pois nós somos humanos, ok? E podemos, como diz essa história, este conto, quebrar a qualquer momento, se não dermos um tempo para nós próprios. Seja na área secular, aqueles que vivem trabalhando o tempo todo dentro da empresa o tempo todo, sem dar tempo para si, como aqueles que estão na frente de uma obra espiritual. E aqui eu quero me referir à igreja. É preciso dar um tempo a si próprio para descansar os neurônios, para descansar o corpo físico, para descansar a mente, a psique. É preciso dar um tempo. Pense nisso, ok? Muito obrigado.